Cruzeiro União 5 Estrelas, o canal mais azul e mais humilde de Minas Gerais. Deixe seu like, se inscreva no canal para receber todas as novidades. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, depois da derrota no duelo com a América. Cruzeiro já treinando nesta sexta, pensando no jogo domingo, com o democrata em governador Valadares, com desfalques importantes, vamos ver qual será a ideia do técnico Nicolás Larcamon, e também o pensamento na quarta-feira que vem, porque tem a estreia na Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora, aqui no canal. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos. Acesse KTO.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito. E Supermercado BH, quinta maior rede de supermercado do Brasil, tem sempre um pertinho de você. Cruzeiro derrotado com justiça para o América, 2x0. Já falamos muito sobre isso no nosso pós-jogo, no dia de jogo KTO. Cruzeiro sofreu no segundo tempo os dois gols e ficou 2x0 para o América. Um primeiro tempo até de equilíbrio, mas no segundo tempo, a cada substituição que fazia o Nico Larcamon, o Cruzeiro ia piorando e o América venceu com mérito no Mineirão. Primeira derrota do Cruzeiro na temporada, fim de uma invencibilidade que já durava desde aquele jogo com o Curitiba, que o Cruzeiro perdeu lá em Curitiba. E agora o Cruzeiro voltando a ser derrotado. Nada de terra arrasada, muito pelo contrário. Derrota também serve para tirar lição e o Cruzeiro tem que tirar algumas lições desta derrota e a principal delas, que o mercado não pode parar. O Cruzeiro tem aí uma carência no ataque que todo mundo já sabe e que precisa chegar pelo menos um jogador de beirada para resolver. É o desafio para a diretoria do Cruzeiro. Matheus Pereira e Marlon receberam o terceiro cartão amarelo. Não jogam contra o Democrata em Governador Valadares no domingo. O Cruzeiro treina já nesta sexta-feira. Amanhã tem treino e viagem para Governador Valadares. Fica a dúvida do que fará o técnico Larcamon neste compromisso. Se vai preservar jogadores pensando no duelo da Copa do Brasil, o jogo que será na quarta-feira, às 7h15 da noite. Esse jogo confirmado para a cidade de Souza, na Paraíba, estádio Marizão. O Souza conseguiu comprovar todos os laudos e a partida confirmada, então, para outra semana lá na cidade de Souza, na Paraíba. Vamos aguardar, então. O técnico Larcamon até falou sobre Vidalba e José Sifuentes. Ainda não foram regularizados no BID. Deve o Vidalba e deve o Sifuentes. Eles devem ficar à disposição no final da outra semana, segundo o próprio técnico Larcamon. Está falado, pessoal. Um abraço e até a próxima. Vamos que vamos! Cruzeiro União 5 Estrelas O canal mais azul e mais humilde de Minas Gerais. Deixe seu like, se inscreva no canal para receber todas as novidades. Até o próximo vídeo e fiquem com Deus!